Música Olá queridos, bem-vindos ao Muito Mais. Bem-vindos à TV Mar. E hoje o programa está simplesmente imperdível e diferente também, pois eu vou estar sozinho aqui na nossa sala para levar você até os melhores e maiores eventos de Alagoas e de Maceió. Isso mesmo. E vamos começar com festa. Nós vamos até o Passo de Camaragibe. Isso mesmo. Município aqui pertinho de Maceió, que completou agora 139 anos. E lógico que o Muito Mais foi lá para conferir toda essa programação, toda a festa que aconteceu em comemoração aos 139 anos de Passo de Camaragibe. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não foi só uma festa não, viu? Foram várias festas. Hoje vocês verão a primeira festa. Confere aí os 139 anos de Passo de Camaragibe. E o Muito Mais pegou a estrada novamente. Estamos a aproximadamente 80 quilômetros da capital Maceió. Estou em uma cidade que tem como sua figura mais ilustre Aurelio Buarque de Holanda. Sabe de que cidade eu estou falando? Eu estou falando de Passo de Camaragibe. Uma cidade de aproximadamente 15 mil habitantes e que atualmente é administrado pela prefeita Vanha Câmara. E é esta cidade e as suas festividades de 139 anos que nós vamos te mostrar a partir de agora. Vem comigo, vem ver muito mais. A prefeita Vanha preparou uma festa com Deivinho Novaes e Cavaleiros do Forró. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Cara, o prazer é imenso estar aqui em Passo do Camaragibe. Estou muito feliz. Agradecer a prefeita Vanha Câmara por esse convite maravilhoso aqui. 139 anos dessa cidade maravilhosa. É uma antecipação política. E vamos embora para o fluxo que vai ser sucesso. E baby não vá, não se vá, baby não vá, tome a senha do meu celular. Tu dá senha do celular, mulher? Dá, não é? Baby não vá, não se vá. 39 anos de Pátria Camaragibe, tá? Cavaleiros do Forró e com mais uma novidade, não é, Michel? Com mais uma novidade. Uma delas sou eu, Michel Brocador. Oi, ó, quem tá aqui do meu lado, essa loira bonita. E aí? Cavaleiros, graças a Deus, sempre inovando, sempre trazendo novidade pra galera. E hoje não vai ser diferente, vai ser um showzaço. Espero que a galera goste. Agora, rapidinho. E que sucesso foi esse DVD em Aracaju, hein? Cara, mais de 14 milhões de pessoas já visualizadas, já. Quem não assistiu ainda, só entra no nosso canal no YouTube. Cavaleiros Infini, o DVD que teve várias participações aí. Xande Avião, Solange Almeida, enfim. Entre outras que, graças a Deus, tá sendo um sucesso o DVD. A gente trouxe pra Passo Camaragibe aqui, o Estado das Alagoas, que sempre recebe a gente com muito carinho. A gente só tem o que agradecer em forma de show, em forma de canção. E além do DVD, tá vindo um CDzão novo. Top, né, vamos ver? Gravando já, né, daqui a pouquinho entrando no estúdio aí, quando terminar o mês de junho. Agora, devido a nossa agenda, graças a Deus, tá sendo super corrida aí. Eu quero até, diante de mão, agradecer a vocês aí, prefeita Vânia Câmara também, pelo total convite aí. E vocês também, na imprensa, maravilhosa, que trabalham os nossos sucessos. Então, novidade boa, repertório bom aí, daqui a pouquinho pra vocês. Se rei tá lá, se rei para lá. E essa sua boca não mais ouveja, nem orgulho. Qual é o segredo pra ser demonstrado tão bem uma cidade? Na verdade, administrar, juntamente com a nossa prefeita Vânia, é um privilégio. Pois ela é uma prefeita que realmente gosta de trabalho. Então, fica tudo mais fácil, é uma satisfação em poder trabalhar com a prefeita Vânia. Gente, passo do Camaragibe bem aí pertinho. E muitas vezes nós não damos a devida importância, né? Nem conhecemos as belezas e a história que esse município tem, né? Personalidades ilustres, como Aurélio Guarque de Holanda e Fernandes Lima, nasceram lá. E muitas vezes a gente não se liga nisso, né? Então, eu quero agradecer o convite especial da prefeita do município, a prefeita Vânia. Obrigado mesmo pelo convite. E eu quero voltar aí pra mostrar as belezas naturais. Porque como foi muita festa, nós não tivemos como conhecer toda a riqueza natural de pastos de Camaragibe. Mas nós voltaremos, viu prefeita? É dívida nossa e nós vamos cumprir. Então, agradecer a nossa prefeita. Agradecer ao meu amigo Nailton. Foi ele quem fez toda a ponte pra nos levar até lá. Obrigado mesmo, meu amigo. E dando continuidade ao Muito Mais, deixo aqui fazer alguns agradecimentos. O primeiro de todos eles é a vocês, nossos queridos telespectadores. Eu sempre digo que sem vocês, nós não seríamos motivados, não teríamos estímulos para continuar. Então, a vocês, o nosso muito obrigado. Sabe aquela curtida, aquele comentário, aquele compartilhamento que vocês fazem, aquela marcação? É muito importante pra gente. Então, continua lá, curte lá as nossas redes sociais. MuitoMaisOficial.com é o nosso site. O meu Instagram, GabrielFilho com dois O. O do Muito Mais, Muito Mais Oficial. Então, vão lá e deixem as suas curtidas e os seus comentários. Agora, vamos mudar agora de assunto. Vamos sair de festa, mas vamos continuar falando de beleza. Maceió, como vocês sabem, é uma cidade que está repleta de barbearias. E nós fomos conhecer, recentemente, a mais nova barbearia. Gente, é um conceito novo, porque além de barbearia, além do homem ir lá cuidar da sua barba, ele ainda pode deixar o seu carro sendo cuidado, sendo tratado, enquanto ele faz a barba. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre, conhecer mais um pouquinho, nervoso eu fiquei, da Aqua Premium Barbearia e Lava Jato. Olá, Gabriel. Estou aqui no Muito Mais para apresentar a Aqua Premium Barbearia e Lava Jato. Vem! Bom, agora eu estou com o Rafael, que foi o grande realizador da Aqua Premium. Ele vai passar um pouco sobre a sua ideia. Bom dia, Felipe. Tudo bom? A Aqua Premium, ela surgiu do conceito de praticidade para o homem moderno. Nós chegamos em Maceió com o nosso projeto 3 em 1, que a gente tenta colocar no mesmo ambiente, no mesmo espaço, a barbearia, o café e o lava jato. A gente tenta otimizar o tempo do cliente, onde ele para o carro e faz demais serviços no mesmo local. E essa é a equipe, a Aqua Premium. Paulo Campos, sócio-proprietário daqui. Elvis, 15 anos de história. Olá, gente. Eu sou o Elvis Barber. Tenho 15 anos de estrada na profissão. Olá, pessoal. Eu sou Paulo Campos, barbeiro profissional, há 26 anos. Enquanto você aguarda, você pode degustar nossas delícias no nosso café-bato. Vamos nos permitir. Receberam que eu tive uma repórter especial lá? A barbeira, além de ser a minha barbeira, que cuida da minha barba, do meu cabelo, hoje ainda foi minha repórter especial. Nervosa toda, né? Mas ela vai ter que perder esse nervosismo e começar a se familiarizar com as câmeras. Porque agora, volta e meia, ela vai estar aqui no Muito Mais. Obrigado a todos vocês aí da Aqua Premium, que a gente se vê ainda essa semana lá. Tá bom? Aí, melhor dizendo. Galerinha, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Isso mesmo. No próximo bloco, vocês vão ver um papo de cozinha que nós fizemos com o Boy Maceió. Galera, foi muita resenha. E ele fez um prato francês. Eu não vou dizer o nome, não. Vou esperar que vocês assistam e depois vocês me digam nas redes sociais se gostaram ou não. E ainda hoje, vocês ainda verão tudo o que aconteceu no encerramento do São João, lá no bairro do Benedito Benz. Tudo isso muito mais aonde, gente? Aqui no Muito Mais, né? Rapidinho. Vai e volta. Tchau. 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 Tchau.